E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e nesse vídeo de sábado eu quero recomendar pra vocês mais um episódio do Nostalgia dos Games que saiu lá no canal do Raí, desta vez sobre Game Boy. Da última vez a gente falou sobre Spider-Man para Playstation 1 e dessa vez a gente entra no hype de Pokémon GO e volta também um pouquinho no tempo pra falar sobre Pokémon Yellow, Green, Blue, Gold, Silver, enfim, o papo ficou bem legal e bem nostálgico também. Eu vou mostrar alguns trechinhos pra vocês agora, mas se vocês curtirem, vão lá no vídeo completo que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza? Dá uma olhadinha aí. Olha isso. Olha que sensação. Eu vou jogar aqui e diminuei um pouquinho o volume aqui. Cara, nós hoje nós vamos falar sobre, né, dá pra entender, é, Pokémon. Pokémon para Game Boy. Neste caso, Game Boy Advance, que era a evolução do Game Boy Color. E o Game Boy Color era a evolução do Game Boy sem cor. Mas esse jogo aqui, cara, na verdade, o Pokémon Yellow, que é o que a gente vai jogar, que eu vou jogar aqui, ele é um jogo pra Game Boy Color mesmo. Sim, sim. Mas até as fitas, a diferença das fitas de Game Boy Normal ou Color para as fitas de Advance era essa aqui, ó. É, o Advance era menorzinho. Um pouquinho menorzinho. Mais prático. Aí não ficava esse trambolhão dentro do Game Boy aqui sobrando em cima, sabe? Mas era bom porque o cara podia comprar o Game Boy Advance e reaproveitar os cartuchos dos antigos, né, se tinha. Eu era um... Cara, eu tive poucos jogos. Eu tive dois jogos. Eu tive um jogo pra Game Boy Color, que era o Pokémon versão Gold da segunda geração. Ah. E depois eu tive um Game Boy Advance com um jogo também, que era um do Mario, Super Mario Bros. Não sei o que tinha, acho que... Era um que tu podia escolher a princesa e o... E o Toad. É, o cuequinho. Eu chamava de cogumelhinho. Cogumelhinho, é. Mas então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você quer assistir ele na íntegra, vai lá no canal do Raí. O link tá aqui na descrição e aproveita também pra se inscrever não só aqui no Nerd News, mas também por lá, beleza? Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Um grande abraço e até já.